O que está acontecendo com aquela pessoa que você era? Cadê aquele sorriso, aquela alegria, aquele coração cheio de vontade de mudar o mundo? Eu noto que você engavetou a sua felicidade e abriu uma caixa de sentimentos ruins, esquecendo tudo o que você era, aliás, o que você é, porque essa pessoa de agora não é você de verdade. Nós temos uma máquina dentro de nós capaz de viajar no tempo, tanto para o passado, tanto para o futuro. Use sua imaginação e volte alguns anos atrás. Mas, repare você, se atente aos detalhes, veja como você encarava cada situação, veja como era forte a sua determinação. Não estou dizendo de físico, e sim da sua energia interior. Nada te parava. Não existia pensamentos negativos, porque você sabia quem você era. Agora, voltando para o presente, me responda. Por que isso acabou? Lembre-se, não deixe nada e nem ninguém enterrar quem você é. Acorde agora mesmo, este gigante adormecido, dentro de você, e volte. E volte ainda melhor. Levante-se. O mundo espera por você.